Fala galera, aqui é o Márcio Abaixola. Então, no momento com o Neymar foram vários, né? No momento com o Neymar foram vários, né? E o que ficou marcado pra mim foi ele novinho, na semifinal do Paulista, de 2009, contra o Palmeiras, lá no Palmeiras do Itália. O Neymar meteu a bola pro Márcio, dentro da área vem o Márcio, ele tocou a bola, vai entrando! Ele dominou a bola e me colocou na cara do gol. Eu acabei abrindo o placar nesse jogo aí. Foi um momento especial, a gente acabou fazendo a dancinha, na época a gente tava começando a fazer as dancinhas. E pra mim foi um momento especial receber um passo do Neymar e ter marcado o gol ali. E a gente chegou na final. E outro momento marcante foi ter presenciado, né? O jogo contra o Naviraense, que nós ganhamos de 10 a 1. Ele fez aquela pintura toda do golaço, driblando todo mundo, colocando a bola pro mundo. Valeu, um abraço. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!